Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu um Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos na capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai ao Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu um Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia noite, já chegou o Natal Já tocou o sino lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu um Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe Deus menino, sino de Belém Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu um Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Já nasceu um Deus menino, allergies Bate o sino, alegria cantar Paz na terra, pede o sino, alegria cantar O segundo lugar, pede o sino e Allison O segundo lugar, pede o sino, alegria cantar